Oi, Rodrigo. Primeiro, muito obrigada por aceitar esse convite para conversar comigo, com outras pessoas, com todo mundo, e se apresentam um pouco em chinês. Eu tenho um pouco de inglês, um pouco de inglês e inglês. Eu tenho um outro lado e um pouco de inglês. Eu gostaria de ler o meu evento na segunda semana. Não sei se os outros alunos, quem está assistindo o nosso canal, talvez ainda não começou a aprender chinês e entendeu. Então, Rodrigo, não precisa falar igualzinho, mas pode se apresentar um pouco em português. Bom, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu tenho 23 anos, sou engenheiro. Hoje eu falo inglês, um pouquinho de chinês e um pouquinho de japonês. Na minha casa moram duas pessoas e um cachorrinho. Eu falei que eu gosto de ler também e falei também que meu aniversário é semana que vem. É. Quando eu ouvi o último, eu falo, hum, é para estar parabéns. Nishan yu kwa ilo. Parabéns antes. Mas talvez a pessoa que está assistindo já passou seu aniversário. Então, qual é o seu aniversário? Fala em chinês. É. Yiyue ar shijou hao. Yiyue ar shijou hao. Yiyue ar shijou hao. Han hao, Rodrigo. Me fala um pouco por que você está aqui. Você falou que você fala japonês. Você é engenheiro, então eu meio que ficar imaginando por que você está aqui. Mas me conta um pouco. Ok, bom. Eu contei um pouco da história para o Kenji, então ele me convidou para participar. Na verdade, eu comecei aprendendo japonês porque o meu sogro é japonês. Então, sempre teve aquela dificuldade de comunicação e eu sempre gostei bastante da cultura japonesa. Então, faz 9, 10 meses que eu comecei a estudar. E ao mesmo tempo, faz 2 anos que eu trabalho com engenharia muito próximo da China. Eu tenho muito contato com chineses. Na verdade, todos os dias eu tenho contato com fábricas na China. E aí, eu acabei começando a criar um certo apreço pela cultura e curiosidade e tudo mais. E aí, recentemente, depois de estudar um pouco de japonês, acabei criando gosto por línguas asiáticas também. E comecei a aprender o chinês por dois motivos. Metade por causa do trabalho. Me facilitaria muito saber chinês. E metade porque eu acho muito legal mesmo estudar. Estudar uma língua... Você ainda está estudando japonês? Sim, sim. E o que você está sentindo? Porque isso eu acho que é uma dúvida, né? Quem está aprendendo japonês está pensando em aprender uma outra língua oriental. E o que você está sentindo em aprender os dois idiomas juntos? Como eu comecei com japonês, facilitou muito para mim o início do chinês, né? Eu estou... Hoje eu estou na plataforma acho que fazem dois meses. Uhum. Então, me facilitou bastante. Principalmente por causa da questão dos ideogramas. Quando a ordem da frase inverte, por exemplo, o sujeito, o complemento e depois o verbo. Para mim é muito mais fácil. Porque o japonês ele é todo assim, né? Sim, eu vou falar. Então, a gente acaba já acostumando a pensar dessa forma. Uhum. Entendi. Então, você acha que isso não seria um problema aprender duas? Chinês e japonês ou, sei lá, outros idiomas asiáticos juntos? Ei, não é. Tá. É porque quanto mais você vai aprendendo os ideogramas, mais palavras acabam confundindo. Por exemplo, o chinês, ele tem os ideogramas no japonês também. Uhum. É muita coisa igual, né? Uhum. Mas, por exemplo, um ideograma japonês, ele pode ter duas, três, quatro, cinco leituras, dependendo do contexto. Uhum. E aí, tem que lembrar dessas três, quatro, cinco leituras. E aí, tem que lembrar de como é que a gente fala em chinês. Aí, daqui a pouco eu estou na aula de japonês, eu falo alguma coisa em chinês. Meio confuso. Entendi, entendi. Então, mas só pensando em leitura, talvez, ajuda bastante, né? Ajuda, ajuda, ajuda. Sim, sim, sim. Eu ouvi falar que tem vários sons, né? Um mesmo ideograma em japonês tem mais de uma leitura. Isso, porque tem as leituras chinesas e as leituras japonesas no ideograma. Ah, entendi, entendi. Por exemplo, ran, em japonês, você pode falar a leitura japonesa hito, mas em chinês, por exemplo, tem duas leituras chinesas, né? Que é como o japonês escuta e consegue repetir como o chinês fala, que é jin e nin. Ah, é? Você tem que falar os dois? Mais ou menos, isso. Porque depende da palavra, vai escrever da mesma forma, mas a fala é diferente. Entendi, entendi. Você sabe, eu ouvi falar, né? Que, na verdade, nem o que o japonês ouviu, o som do chinês nem é mandarim, né? É mais o diareto de região do leste da China, que é onde apresentou mais a pronúncia, né? Claro. Sim, sim, sim. Então, por isso, tá, acho que tá, você fala, nossa, mas tá muito longe, né? Porque em chinês, é por causa de eles ouvirem, na verdade, um dialeto que deve ser mais próximo dessa pronúncia. Sim. Bom, você tem alguma mais coisa pra falar? Não, acho que vamos falar um pouquinho de chinês, né? Pra não ficar muito japonês, senão vai ficar o cubo de japonês. Não, mas eu acho interessante, porque sabe que a gente tem bastante aluno, né? Outro dia eu conversei com um aluno que ele aprendeu 10 anos de japonês. Então, por isso, eu perguntei pra ele a mesma coisa, eu acho interessante. Porque tem muitos alunos que gostam de aprender idioma, então tem... Tá querendo aprender mais de um idioma, né? Ah, então, falando de chinês, como faz dois anos que você tem contato com os chineses, é isso? Isso, vai fazer agora em março, dois anos. Aham. Aham. E como está sendo... Você contou pra eles que você tá aprendendo chinês? Aham. Pra um apenas, que é um pouco melhor. Ah, tá. Mas outros você fala, mas eles não sabem que você tá aprendendo chinês. Não, não. Porque a comunicação acaba sendo toda inglesa. Aham. Sim, sim, sim. Com certeza. Quando a gente se comunica, hoje eu faço contato, normalmente, mais com umas 7 fábricas, assim, mas às vezes 9 dessas. A gente acaba falando com o pessoal de vendas, então esse pessoal acaba falando em inglês também. Então, e-mail, reunião, é tudo em inglês. Mas, quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de produto, processo de fabricação e tudo mais, muitas vezes o engenheiro não fala inglês, ele fala só chinês. O operário não fala inglês, ele vai sempre falar chinês. Entendeu? Eu não conheço nenhum até hoje. Então, imagina, eu sou engenheiro, tô falando alguma coisa sobre um processo de fabricação, injeção de plástico, com um cara, uma menina que é comercial, é vendas. A pessoa vai entender isso aí e já não vai entender muito bem em inglês e aí vai tentar traduzir isso para o chinês. Ah. Para uma pessoa técnica. E a mesma coisa é vice-versa. Acontece a mesma coisa. Então, se perde muita informação nisso aí, né? Quando a gente vai passar alguma informação lá para eles, é uma informação um pouco mais técnica, a gente acaba usando muito desenho, desenhozinho, figurinha, para se comunicar um pouco melhor. Acho que o maior desafio é comunicação mesmo. Aham. Tem bastante, nesse ramo eu acho que é engenheiro, porque a gente também tem bastante aluno em engenheiro, tem muito troca com China, né? A fábrica, a empresa. Tem demais, porque até, por exemplo, empresas que são fabricantes nacionais, vamos dizer sei lá, a Intelbras. Todo mundo tem, já viu um telefone, um porteiro eletrônico, um roteador da Intelbras, por exemplo. É uma empresa que monta no Brasil, mas as placas vêm prontas da China. Por exemplo, vem o kit pronto das placas, eles só pegam a placa, botam dentro de uma caixa de plástico e vendem. Eles são fabricantes. Então, tudo, tudo, se não for o produto completo, alguma coisa do produto que está aí na tua frente é da China, entendeu? Uhum. Então, tem uma parceria muito forte. Sim. O seu trabalho é desenvolver um produto junto com os chineses? Isso. Hoje eu trabalho em uma empresa que a gente presta serviço para distribuidores, importadores, né? Que eles querem vender produtos aqui do Brasil e, por exemplo, a gente acaba fornecendo esse serviço para eles de desenvolvimento do produto, junto com as fábricas na China. A gente não faz só o projeto, a gente garante que ele vai ter o produto dele, no estoque dele, na quantidade que ele precisa, na qualidade que ele precisa. Então, a gente acaba tendo muito contato com as fábricas, junto com os times de engenharia, os times de produção, para desenvolver esse produto junto com eles, para garantir que o processo deles é estável, que o produto vai chegar com qualidade, né? Uhum. Basicamente isso. Entendi. Você ou sua empresa, tem alguém que já foi para a China? Sim. O meu chefe, na verdade, que criou a empresa, ele morou sete anos na China. Ele fala chinês? E ele veio para o Brasil... Fala, fala. Ele sabe que você está aprendendo? Sim. É até engraçado quando a gente está em reunião, às vezes em inglês, e a coisa desanda, não tem ninguém se entendendo. Aí ele começa a falar em chinês com o pessoal lá e aí dá tudo certo. Mas é... faz falta, assim, sabe? Aí eu fico sem entender nada dele. É, tem que passar o resumindo depois. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. Então, e ele... quando você começou por própria conta e seu chefe ele, tipo, incentiva você a aprender? Incentivo, incentivo. É até legal porque eu consigo praticar bastante porque a esposa dele é chinesa também. Ah, sim. Então, dia sim, dia não, ela vai no escritório fazer alguma coisa, então eu consigo falar alguma coisa. Ah, Jinjin, hoje aprendi palavra nova. Aí eu falo para ela, não, não, pronúncia errado. Assim não. Sempre, né? Não, a pronúncia tá... Eu acho que eu já ouvi várias... Às vezes falo, nossa, mas eu às vezes acho, não, os estrangeiros estão esforçando a aprender o chinês, né? Vamos ser um pouco mais ou menos. Porque acho que para o chinês, talvez, o que não é professor, né, a gente não tem ideia que outras línguas não têm entonação. E indonação seria uma coisa muito diferente para estrangeiros. Só em mandarim e pouquíssimos outros idiomas têm, né? Então, às vezes, tipo, a gente está automático, vai ser, tipo, se não é um professor ouvir um tom certinho, mas quem tá começando realmente vai levar um tempo para chegar um tom certinho. É complicado. Sim. E seu objetivo... Ah, então, acho que você está em um ambiente muito favorito, né, de aprender chinês. Sim. E o que você faz mais para aprender, para te ajudar? Porque eu vejo dois meses que você realmente aprendeu bem rápido. Sim. É... Eu não trouxe dicas exatamente de como eu estudo, né? Até porque eu vi vários depoimentos, não vi todos. Mas o pessoal já, nesses últimos vídeos que eu vi, o pessoal já trouxe muita dica boa. É... Eu trouxe mais alguns princípios, assim, se eu posso chamar assim, que eu uso para aprender coisas em geral. Uhum. E talvez tentar trazer alguns exemplos, assim, para o chinês, né? Uhum. É... Eu acho que uma das... Eu anotei uns cinco pontos aqui para trazer. Eu acho que um dos pontos mais importantes quando a gente está aprendendo algo novo é... É a gente tentar esquecer tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre o que a gente está aprendendo. Uhum. Por exemplo, quando você vai aprender uma língua nova, vai aprender inglês, cara, esquece tudo que tu sabe do português. Uhum. Vai aprender chinês, esquece que a gente sabe do japonês, do português, do inglês e... E constrói do zero, sabe? Uhum. Eu vejo muita gente querendo aprender algo novo com muito viés. Ah, eu estou aprendendo isso aqui, mas... Ah, eu estou relacionando com aquilo. Ah, só que, na verdade, são duas coisas completamente diferentes. Uhum. O processo de criação do chinês, do português, são coisas... Foram coisas completamente diferentes, entendeu? Uhum. Então, quando tu vê uma coisa que só tem no chinês e não existe no português, acaba causando uma confusão, uma dificuldade de assimilar aquilo. Mas... Não tem porque comparar, é só aceitar, por exemplo, as partículas no chinês. Meu Deus, não existe nada muito parecido com aquilo em português. Mas tem que aceitar, né? Tem que aceitar, falar e... E é isso. Não tem muito... Uhum. Sim, sim, sim. Realmente. É que... Isso, acho que tem a ver com gramática também, por exemplo, o chinês. Porque, se você vê chinês antigo, é completamente diferente, né? A gramática. Hoje em dia, a gente tenta, tipo, criar uma gramática em cima com o que a gente fala, para ensinar para os chineses também e estrangeiros, principalmente, né? Só que, muitas vezes, essas gramáticas não foram bem igual aqui na língua latina. Porque são duas línguas muito diferentes, né? Um pouco diferentes. Então, eu acho que, assim... Realmente... O pronúncia também. Eu até entendo, né? Tipo, tem alguns alunos... Acho que no início, por exemplo, tem alguns sons... O ren tem um som de an... Tipo, alguns sons que não tem em português. A gente, naturalmente, vai procurar um som parecido em português. Ah, então é mais parecido com isso. E eu sempre costumo falar... Então... É e não é. Mas, tipo, no início, você pode até ajudar, né? Porque, às vezes, realmente... É difícil, né? Achar uma referência mais contente. Se você depende muito dessa coisa que você acha que é igual... Aí, mais para frente, vai ser mais difícil corrigir. Para acertar, né? É que nem querer construir uma casa em cima de outra casa que já está construída. Não dá muito certo. O exemplo do engenheiro. Um outro ponto que eu digo para aprender qualquer coisa é consistência, né? Por exemplo, eu adoto no chinês... Sempre que eu vou estudar, eu separo metade do meu estudo para revisão do que eu estudei no dia anterior ou na vez anterior, e a outra metade para conteúdo novo. Eu nunca faço só conteúdo novo. Da mesma forma que, por exemplo, de quatro em quatro, de cinco em cinco estudos, eu pego só para fazer revisão. Ou seja, eu dou uma revisada em todo o conteúdo que eu já vi. A memória é que nem um caminho no mato, entendeu? Passa uma vez, faz uma marca. Mas se tu não passa nos próximos dois dias, já volta toda a grama de novo. Mas se tu ficar passando ali todo dia, ou de dois em dois dias, três em três dias, tu faz uma trilha ali, e aí não cresce mais o grama, entendeu? A memória é assim. Funciona assim com as nossas sinapses do cérebro, né? Então tem que ter consistência, tem que estar sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Só assim para gravar. Gostei, gostei disso. De exemplo, de caminho no mato. É. E o ideograma principalmente, né? Isso. A gente pode criar, a gente criou caixa mágica para ajudar, lembrar o ideograma radicais, lógicos. Mas se você quer realmente aprender todos os ideogramas do HS1 e 2, o melhor jeito é copiando, passando, praticando várias vezes. Sim. Você tem que passar esse processo. E o vocabulário no chinês também é muito difícil de assimilar, porque é completamente diferente do português. O japonês é mais fácil. Tem muita palavra que é derivada do inglês. Tem palavra até derivada do português. Por exemplo, pão, que é pan. Entendeu? Então é muito mais fácil. Queijo, que é tiso. Por exemplo, que vem de cheese, do inglês, né? Sim, sim, sim. Então tem uma infinidade de palavras que são derivadas de palavras estrangeiras. Mas no chinês, pô... Tem café. Não existe. Vai ter o café, cã, chá. Na verdade, o nosso chá é derivado, né? Mas enfim... Mas são palavras parecidas. É, sim. A porcentagem é bem pequena mesmo. Não tem que ter esse contato. É... Eu acho que assim, o mais importante de todos, na verdade, é gostar de estudar. É... Quando... Quando não tem um sentimento bom estudando, fazendo aquilo ali, não... Não... Não adianta, sabe? É... Nossa memória, ela funciona melhor... É... Ela funciona melhor quando a gente tem alguma emoção envolvida, né? É... Seja tristeza, medo... É... 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 Então se... Se tu gosta de estudar, é... É... Quando tu tá aprendendo aquele conteúdo, tu tá tendo um... Tá querendo um sentimento bom, né? É... Pô, aprendi um negócio novo. Que legal. Então... Aquilo te ajuda muito a... Muito a gravar. É... Isso pra qualquer coisa, né? É... Não só pro chinês também. Eu acho que pra tudo isso aí. É... Quem... Quem tá... Se tiver alguém que esteja ouvindo que é engenheiro de produção, estuda engenharia de produção, não sei se já ouviu aquela frase eu não sei de quem é essa frase mas eu escutei ela do Vicente Falcone que o ser humano ele tem um tempo limitado todo dia de aprendizado então se passar aquele dia e se não tiver usado ele pra aprender, tu perde nunca mais então tu perdeu o tempo limitado de aprendizado agora só no dia, no próximo dia, por exemplo acho que todo dia a gente tem que estar estudando alguma coisa ajuda a manter a cabeça mais rápida também sim, é de memória também além de que tem que passar revisar, revisar é uma coisa muito importante realmente e acho que essa coisa de não só aprender coisa nova sempre revisando é muito bom acho que tem aluno que cria uma semana e final de semana é só revisando acho que isso também pode ser uma boa maneira pra não passar muito tempo pra rever as coisas que já passou sim outro ponto também é assim, não existe forma pra estuda tô falando aqui um monte de coisa mas na verdade não existe forma nenhuma tem que ter muito autoconhecimento tem que saber se tem uma pessoa mais sinestésica se aprende mais, por exemplo, escrevendo se é uma pessoa visual que tem que ver uma imagem atrás do ideograma como a caixa mágica de chinês tem gente que é melhor pra gravar sons né então acho que tem que ter um certo autoconhecimento aí pra saber qual que é a melhor forma pra si qual que é a melhor forma que a própria pessoa grava né uma forma que pra mim funciona muito bem pra aprender vocabulário é utilizar a lógica nas palavras por exemplo e o mágico das línguas asiáticas é isso né tem muita lógica nas palavras por exemplo uma palavra que eu li uma vez escutei uma vez na aula é o denal porque é um negócio que faz muito sentido é um cérebro eletrônico cérebro eletrônico é computador então cara nunca mais esqueci que denal é computador e nunca mais eu esqueci faz muito sentido eu achei incrível isso eu também gosto muito e eu acho que isso é uma coisa de que eu tenho um aluno um pouco mais avançado né e eles cada vez que é uma nova palavra que a gente divide tipo o que significa primeiro ideograma o que significa segundo ideograma nossa o que ele mante continuar aprendendo chinês e essa lógica é mágico faz muito sentido né e eu acho que com essa lógica você meio que entende porque a formação não é agora faz anos então é tipo uma mini sei lá um documentário uma historinha de história que você pode ver muitos anos atrás da nossa foi assim por isso né é tipo tem ideograma também é tipo lógica tem no Palavras também tem ideograma no japonês TVP também tipo desastre por exemplo é uma casinha embaixo tem fogo e então você vê antigamente realmente desastre maior de sala ia pegar fogo dentro da casa por isso formou esse ideograma esse eu acho que muitos alunos também apaixonam pelo ideograma por causa disso é muito legal bom Rodrigo você tem uma outra coisa na verdade eu queria perguntar até que ponto você quer chegar de aprendizado de mandarim mas eu imagino que é né poder fazer uma reunião com os chineses igual eu não pretendo parar na verdade eu eu acho sim eu ficaria feliz não pretender parar mas eu ficaria feliz se eu conseguisse por exemplo entrar numa fábrica e conduzir uma auditoria de processo poder falar com o operário poder ter reunião com o pessoal da fábrica em chinês é eu acho que isso pra mim já me deixou bem feliz mas eu acho que tem um caminho longo indo pra frente eu acho que também talvez você vai aprendendo as palavras específicas né porque no curso a gente aprende um grosso gramático mais o dia a dia mas quando vai para as profissões tem várias palavras nossa provavelmente você vai saber mais palavras nesse ramo do que eu né sim você já aprendeu algumas palavras tipo não ainda não eu tô tentando manter no programa do curso porque senão vai confundir total minha cabeça eu vou me perder então um bom básico né eu tô focando um pouco mais no conteúdo pra depois tentar pegar algo mais específico né sim 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 acho que é isso você tem alguma mais coisa pra falar pra quem tá começando não não acho que não acho que assim um dos pontos de trabalhar no que eu trabalho hoje com as fábricas é legal porque no trabalho a gente vai aprendendo muito da cultura até da geografia assim da China desculpa as pessoas ficam onde você sabe qual região tem de vários lugares tem na província de Xandong em Zibo e Weifan tem Chenzhou tem Shenzhen tem Fujian nossa é bem distribuído tem tem vários lugares mesmo por exemplo eu tava te falando a gente aprende um pouco da geografia do lugar porque agora em dezembro ocorreu algumas ordens de produção atrasaram porque começou a fazer muito frio no norte em Zibo por exemplo e aí o pessoal começou a fazer por causa da califação muita queima de carvão começou a poluir então aí o pessoal do governo acabou entrando nas fábricas e auditando acompanhando de perto então muita coisa atrasou então é engraçado que a gente vai trabalhando em situações de trabalho a gente vai aprendendo situações de dia a dia diferentes por exemplo quando a gente vai aprendendo que Zibo é um lugar conhecidíssimo pelas cerâmicas eu nunca tinha ouvido falar na cidade antes inclusive é material cerâmico que a gente faz lá por isso que eu acabei chegando lá Shenzhen também polo das tecnologias hoje fazer um hoje um protótipo uma placa eletrônica em Shenzhen o pessoal faz em um dia na nossa outra fábrica em Shenzhen ou a gente demora a mesma coisa a mesma placa um protótipo em cinco dias a gente faz ah é tipo vocês trabalham em duas fábricas e vocês percebem a velocidade nossa que legal a gente vai aprendendo esse tipo de coisa assim por exemplo em Hangzhou é uma das cidades que está virando um polo da inteligência artificial tem muitas fábricas de câmeras por exemplo Rick Vision Dahua muita o pessoal está fazendo muita coisa legal por lá então é isso a gente vai vai conhecendo um pouco mais do país como as coisas são conforme a gente vai trabalhando na situação de dia a dia não bem legal bem massa tipo aí depois você já conhece quando tiver uma oportunidade de ir para a China né já conhece um pouco antes dessas cidades e provavelmente vai ser tipo uma parceria se for pelo trabalho né qual seria qual você teve vontade de conhecer por exemplo agora conhecendo ah conhecer nossa são vários lugares eu tenho muita curiosidade eu tenho muita curiosidade de conhecer Shanghai Shanghai aham vocês tem alguma parceria em Shanghai não só em Nimbo que é pertinho né Nimbo ah perto sim é do outro lado né é uma baía ali um rio não sei é o Nimbo não o Nimbo é mais para dentro é sim 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 Nimbo ele tem uma cidadezinha que é praia mas na cidade em si não é praia mas é que tem um porto lá em Nimbo né então porto grandão aí o pessoal tem a fábrica de válvulas hum é deve ser porque na China também distrito distrito é diferente por exemplo Nimbo é uma cidade grande e só que se você entrar lá tem muitas cidades pequenas só que eles contam como se fossem Nimbo só que é completamente tipo muito fora do centro da cidade se for no Brasil seria uma outra cidade tipo Santos aham só que na China ele é tipo um sub cidade de Nimbo por isso na China existe muito menos cidades do que no Brasil se você vê tipo se você conhece a nome da cidade provavelmente já é cidade bem grande contém tipo várias cidadezinhas sim bom é Xangai com certeza né primeira é uma cidade gigante e e Pequim também se for de passeio eu acho que é deve ser um dos mais turísticos espero conhecer logo oi? espero conhecer logo se for pelo trabalho na viagem das férias então quando vai ser? esse ano? ah não esse ano nem pensava tá muito cara a passagem é esse ano também né tá perigoso também ainda pois é espero que podemos viajar eu também tô aqui esperando bom então feliz ano novo feliz 2021 espero que esse ano aconteça muitas coisas boas e vamos para aprendizado chinês isso aí foco né foco